Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre as informações que circularam no final de semana do Carnaval e nesse final de semana circularam informações de que o jornalista Arimaté Azevedo teria morrido. Essas informações foram veiculadas a partir de grupos da internet e geraram um dissabor muito grande entre os amigos, os familiares e muitos admiradores do jornalista Arimaté Azevedo, que é o proprietário do portal Azevedo. Mas vamos falar também sobre perseguições à imprensa, que sempre acontecem no estado do Piauí quando alguns profissionais se insurgem contra o estado de calamidade em que a situação político-administrativa se encontra. Eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino. Vamos ao vídeo de hoje. No final de semana circularam informações de que o jornalista Arimaté Azevedo tinha falecido. Essas informações foram veiculadas através dos grupos de WhatsApp e traziam, inclusive, uma nota do próprio portal Azevedo, como se fosse uma nota do portal Azevedo. Uma simulação de nota do portal Azevedo. É o que se pode chamar de fake news, de péssimo gosto, no que existe de pior no tocante, a degradação da espécie humana. Por quê? Porque as pessoas não conseguindo vencer o outro através das armas, da legalidade, do bom senso, da disputa correta, e nisso não existe absolutamente nenhuma correção. No âmbito da corrupção nós não temos correção nenhuma. O que menos se tem é correção. Mas mesmo assim, o jornalista só tem como arma a sua caneta, a sua capacidade de veiculação. Enquanto que os seus detratores possuem muito mais. Eles se unem em consórcios criminosos que juntam elementos das mais variadas vertentes de criminalidade. Tudo para atacar. Então, há muito tempo que a gente observa esse modelo aqui no estado do Piauí contra jornalistas. E jornalistas que denunciam. Jornalistas que criticam. O Arimatés Evedo, por exemplo, já foi vítima em várias oportunidades. Tudo começou em 1987, quando ele fez a primeira denúncia contra o crime organizado no estado do Piauí. Na época ele trabalhava na rádio difusora. E foi obrigado, por conta das inúmeras ameaças que sofreu, a ficar transmitindo, escondido em algum recanto de Teresina, como se estivesse em Brasília, como se estivesse no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Para dar aos seus perseguidores a ideia de que ele não estava em Teresina e com isso garantir a preservação da sua própria integridade física. No ano de 1998, quando retomaram-se as discussões sobre o crime organizado, sobre o esquema de Correia Lima, ele sofreu um atentado em seu sítio, que terminou por invalidar um dos seus cães. No ano de 2003, ele foi preso por conta de uma denúncia, de uma suposta agressão que ele teria praticado contra uma advogada em uma das matérias por ele publicadas. A prisão foi relaxada pouco tempo depois, mas não sem antes causar um grande impacto na vida do jornalista, tirando-o de atuação durante vários dias, e ele que vive exclusivamente do jornalismo, é realmente um grande prejuízo. Em 2020, o Arimaté foi preso de novo. Passou vários meses, tanto na prisão física, quanto posteriormente na prisão domiciliar. E tudo isso por conta de uma denúncia de suposta chantagem. Não existe ainda corroboração de provas nessas denúncias, portanto, era injustificada a prisão do jornalista, como o próprio Superior Tribunal de Justiça definiu a posteriori, não sem antes ele sofrer bastante, durante vários meses, com essa impostura que lhe foi colocada. O que a gente observa, nesse e em outros casos, é que a nossa liberdade esteve em risco. O tempo inteiro. Nós nunca tivemos liberdade para atuar jornalisticamente. A não ser, é claro, que a gente se alinhe, que a gente fique ao lado daqueles que estão no poder. Quem não fica, evidentemente que pode sofrer esse tipo de dessabores. E nós temos visto, não apenas em relação à Arimaté, mas temos visto vários ataques contra muitos profissionais. Nós tivemos ataques a semana passada contra o jornalista Marcos Mello, já tivemos em outro momento contra a minha própria figura. E o que é que a gente observa por parte da sociedade? Absolutamente nada. Aqui e ali você vê uma solidariedade do sindicato dos jornalistas, mas não passa disso. Não existe nenhuma reação, não se identifica sequer os detratores, quanto todos nós sabemos quem são e o que eles fazem, hoje estando na política ou na prefeitura de Teresina ou no governo do Estado, ou estando em veículos de comunicação com espaços alugados e respondendo inquéritos na Polícia Federal por utilizarem a imprensa como uma tribuna da criminalidade. E tentando atribuir aos jornalistas verdadeiros, aos que atuam verdadeiramente na trincheira do bom combate, a uma pecha que eles não possuem. Nós não podemos esquecer que o jornalista está com o seu site, o Portal Azê, há quase um mês fora do ar. E não existe nenhuma providência por parte das nossas autoridades. Ora, as autoridades são muito eficazes, são muito ágeis, quando é para prender jornalista, quando é para processar jornalista. Mas elas, por outro lado, são extremamente lenientes, letárgicas, quando é para punir aqueles que agridem o nosso direito de sermos bem informados e o direito que o jornalista tem de informar a sociedade. E se não houver uma reação da própria sociedade, valorizando esses profissionais, dando a eles o valor que eles têm, elementos como esses, que continuam no poder, valorizados extremamente pelos seus eleitores, pelas instituições, protegidos, acobertados pelo manto da impunidade, as agressões deverão persistir. E a simples divulgação da morte de um jornalista pode ser a preparação. E aqui eu estou fazendo uma denúncia para que isso venha a ser consolidado. Aconteceu no ano de 1976, com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, quando várias vezes foi divulgado que ele teria morrido num acidente de carro na Via Dutra. E aquilo tudo não passava de um balão de ensaio. Eram os seus assassinos testando a repercussão daquilo junto à opinião pública para saber se, de fato, as pessoas sentiriam falta em caso de um eventual assassinato, de uma eventual morte do JK. Não apenas a falta, mas se as pessoas reagiriam àquele lamentável episódio. É isso aí, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia.